Olá meninas e meninos do Célobair na Paixão, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal e hoje venho fazer um vídeo que vocês gostam muito que é comprinhas, só comprinhas de maquilhagem, cosmética, por aí, não vai entrar assim mais nada. Não tenho aqui tudo o que gostava de mostrar, mas como tive este tempinho para gravar um vídeo não podia deixar de o fazer, por isso quem estiver interessado, venham comigo. Em primeiro lugar, então, vou-vos mostrar os batons da Cien. Vou-vos mostrar, não muito detalhadamente, vou-vos mostrar apenas as cores que eu adquiri. Eu adquiri todas, excepto a vermelha, porque estava esgotada, mas não vou fazer review para o vídeo não ficar muito longo, porque não é mesmo esse o objetivo do vídeo. De qualquer forma, se vocês quiserem review, eu faço um vídeo só para reviews. Temos este roxo, Sweet Violet, todos eles, a maior parte deles não são muito pigmentados e eu não gosto muito. Este, por exemplo, é bastante pigmentado, este rosa. Este é o Perfect Pink. Depois tenho o Floral Pink, que não é nada pigmentado, deixa apenas assim um brilho nos lábios. Depois tenho o Bordeaux, que é assim pigmentado, mas comparativamente a alguns batons Bordeaux que eu tenho, não me dá vontade de utilizar, porque os outros são muito superiores. Depois tenho o Matte Rose e este sim é o meu preferido. Ele é, parece o Snob, da Beauty UK e da MAC, se não estou em erro. E sim, deste eu gostei, gostei bastante. Depois tenho o Neon Coral, que é assim um coral super neon. Eu não sei se vocês conseguem ver muito bem as cores deles. Talvez não seja muito fiel. Talvez numa review sim vocês consigam ver melhor. E por fim, o meu preferido de todos é o Natural Kiss. Mas como digo, nenhum deles é assim muito pigmentado. Não foram de todo uma surpresa muito agradável, mas também cada batom destes custa 1,99€. Portanto, nós não podíamos esperar muito. Estes batons, para quem não sabe, eles compram-se no Lidl. A marca Cian foi uma marca que anda assim muito na berra. E portanto, foi a loucura dos batons e eu também corri e encontrei, exceto o vermelho, mas pronto. Fiquei surpreendida sim com um gloss que eu comprei. O gloss que eu comprei é o Champagne e ele é fantástico. O cheiro disto parece que cheira meio a maçã, não sei. A cor é lindíssima mesmo. A textura brutal. A pigmentação muito boa. Durabilidade muito bom. Só que a embalagem, um bocado porranhosa. Não que seja assim até muito frágil, mas pronto. Podiam caprichar mais. Não, não podiam. Pelo preço, se calhar, não podiam caprichar mais. Senão aumentava. De qualquer forma, eu sei que nem toda a gente gosta de usar gloss. Nós não temos numa era de gloss, ok? Já, como se começa a ver, um pouco mais de utilizar gloss, mas ainda não está. Ainda está muito, muito, muito acento os batons matte e assim super vibrantes. Mas, para quem gostar de gloss, eu aconselhei lá. Eu, se soubesse que os glosses seriam tão bons, tinha comprado as cores todas nos glosses ao invés de ter comprado os batons todos e apenas os que eu aconselho mesmo é este. O Natural Kiss e o Matte Rose. São estas duas cores que até são muito parecidas, não compensa comprar muito as duas. Principalmente para quem tem lábios mais finos, para quem tem lábios carnotes dá para notar mais a cor, porque obviamente existe mais cor, um maior espaço com essa cor, mas não. Não é assim um batom que eu aconselho por aí além. Mais. Uma coisa que eu comprei e que não consigo gostar. Eu vejo imensas pessoas a falar bem, mas eu definitivamente, eu não consigo gostar. É o Get Big Lashes da Essence. Eu não consigo. Foi, eu sei que é pouco dinheiro, mas foi dinheiro deitado fora, porque eu não consigo. Eu estou a usar neste momento e... Parece que não tenho pestanas. Não sou muito fan e já tive que comprar outros. E isto é que é o chato, é que eu tenho muito mais maquilhagem e tenho que fazer outro vídeo separado. E podíamos, agora era uma boa altura para vos mostrar. Mas, porquê é que eu fiz questão de vos mostrar estes também? Muitas vezes vocês deixam-me nos comentários, Joana, deixa-me alguma coisa assim mais em conta, que tu aches porreiro e tal. Em conta, porreiro e tal, como eu estava a dizer. O Gloss de Cien. Os batons, ok, dão assim para desenrascar, por amor de Deus. A máscara dá para desenrascar, mas não é de todo o tipo de maquilhagem que eu gosto. Vamos então falar de, assim, se estamos a falar, se eu estava a falar de gamas baixas, vamos falar agora de gamas médias. Flor Mar. Eu comprei quatro, mas só tenho aqui dois para vos mostrar. Eu postei a fotografia dos quatro, já no Facebook, eu penso, mas eu mostro os outros dois, porque não tenho aqui os outros dois, num próximo vídeo, ok? Então, estou apaixonada por estes blushes. Eu estou a usar, hoje estou a usar este, que é o Pink Bronze, o número 44. Eles são marmoriados, são irisados, têm muito brilho. E este é, assim, uma junção de dourado, rosa, o que eu chamo rosa e rosé, que é aquele rosa assim queimadinho. Eles são lindos, 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 lindos. E tenho aqui o 46, Touch of a Pretoke. É lindo. É assim, o mais laranjinha. Espero que dê para ver. Eu tenho mais dois, eles custam cerca de 15€ cada um. Eu tenho mais dois, que vos quero mostrar muito, 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 mas tenho que ficar para o próximo vídeo. E vamos despachar um batom da MAC, que eu andava doida, que é o All Fire Up, que é o que eu estou, neste momento, a usar. É para o lado fantástico, eu o amo, amo, amo este batom. Estou completamente viciada. Produtos de cuidado de pele. Comprei o Cetaphil e o Avene, que é o... não sei ler. Vocês conseguem? Só que eu não. Eu não consigo pronunciar, portanto não vou pronunciar errado. Estou a amar, a amar para limpar o rosto e para hidratar o rosto para peles acima dos 25 anos, que é o meu caso. E comprei, por fim, também não sei pronunciar. Aliás, eu nem sei qual é a parte onde diz que é a marca. Sei que comprei na Fashion Clinic, na Avenida da Liberdade, este bálsamo labial. E eu sei, eu sou a louca do bálsamo e sim, dei 24€ por um bálsamo. Ele é brutal, muito, muito fixe. Não compensa pelo preço, porque temos produtos muito, muito, muito bons, a metade do preço e já muito, muito bons. Mas eu estou apaixonada por ele. Ele tem o cheiro a rosas. Fantástico. Eu amei, amei, amei. E uma coisa que eu nunca costumo mostrar, mas estou apaixonada pelo cheiro deste Sodorizante da Nuxe. Ele tem um cheiro a praia, não sei explicar. É fantástico, adoro. E por fim, mandei vir pincéis da Zuiva, dois pincéis. Este para iluminador, ele até está bastante sujo, que é o 105 da Zuiva. E mandei vir o de bronzer, mas não tenho aqui. Fica para o próximo vídeo, ok? E este da Real Techniques, que eu detesto. Juro que detesto. É o Foundation Brush. Não sei mais o que vos posso dizer. Ele é horrível. Foi uma delusão total este pincel. E pronto, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar toda a informação a nível de preços, aquilo que eu vos consegui dizer e de informações onde podem comprar cada produto este no blog. O blog está com uma imagem nova. Eu estou a apostar muito no blog. Também sim, estou a ver retorno, por isso é que estou assim muito entusiasmada com o blog. Por isso, espero por vocês lá. Obrigada e até ao próximo vídeo.